Olá pessoal, então tudo bom com vocês? Espero que sim. Então começando mais um videozinho da Dragon Desenhos pra vocês aí. No video de hoje eu vou estar trazendo um triângulo 3D aí, bem facilzinho de fazer. E a gente vai estar começando aí então. Então né, daí eu comecei fazendo um pequeno triângulo no centro da folha ali ó. Eu vou estar puxando 3 linhas pro lado de fora ali, nas extremidades do triângulo, de mais ou menos 1 centímetro pra fora ali ó. Aí depois que eu fizer essas 3 linhas, eu vou seguir mais 3 acompanhando ali reto. Reto cada canto ali, digamos assim, do triângulo né. Cada base, digamos assim. A gente vai estar seguindo uma linha reta, deixando um espacinho ali, um pouco mais à frente daquela menor ali ó. Daí a gente pega uma descendo ali. Deixa um pouquinho mais à frente aqui, daquela menor. E pega outra linha subindo ali ó pessoal. Daí aqui em cima ali agora a gente vai repetir quase que a mesma coisa ó. Como vocês estão vendo aí. Bom, eu fiz meio que no olhômetro mesmo, tentando deixar o mais reto possível as linhas né. Mas você pode estar pegando uma régua aí que vai estar facilitando mais o serviço aí na hora de desenhar. Daí a gente vai estar puxando mais uma linha ali ó. Como vocês estão vendo. Daí eu fechei ali. E agora a gente vai repetir, fazer a mesma coisa que a gente fez em cima ali, do lado direito também. Aí deixa um espacinho pra fechar ali depois com o lápis ó. E aquele cantinho que ficou em branco a gente vai estar fechando ele ali também. Daí agora eu vou estar pegando o lápis e vou estar fazendo um sombreado aí né. Nas extremidades de dentro aí do triângulo. Como vocês estão vendo aí ó. Vou fazer um sombreado bem forte aí nesses cantos de dentro aí. Pra depois estar esfumando com a mão mesmo né. Pra dar um detalhe de sombreado bem bacana aí. Agora que a gente está acabando essa parte aí ó. Eu vou pegar. Vou terminar mais um detalhezinho ali ó. Aí eu começo a desenhar. Nessas pontas ali. Pro lado de fora né. Fazer um sombreado também ó. Pega o lápis e vou passando bem acarcado pra ficar mais escuro né. Aí agora eu venho esfumando com a mão mesmo. Aí eu pego todos esses lados que foi passado o lápis ali e vai esfumando. Vai ficando uma parte mais escura, outra parte mais fosca ali. E é isso aí. A gente vai consertando uns detalhes que fica. Engrossando um pouco mais o lápis ali ó. Vai deixando mais escuro e depois vai esfumando com a mão mesmo. Daí depois eu desenhei um losango aí como se fosse no formato de uma folha de papel deitada né. E do lado de baixo ali do triângulo a gente vai fazer um sombreado. Mais um sombreado né com o lápis. Vou passando ali. Movimento circular bem rapidinho né. Pra não ficar longo o vídeo. Aí eu dou essa esfumada com a mão ali. Vai ficar parecendo um detalhe como se fosse sombra mesmo. Então daí agora eu só venho com a borracha né. Apagando os traços mais grosseiros ali. Mais escuros. A gente vai dando uma lapidada ali no desenho com a borracha ó. Deixando os traços mais finos um pouco. Daí eu vou tá recortando com a tesoura nessa lateral ali. Que eu marquei por primeiro. E foi assim que ficou né pessoal. O nosso desenho. Um triângulo com efeito 3D. Parece que tá flutuando na folha ali né. E é isso aí né pessoal. Espero que vocês tentem e consigam fazer aí na casa de vocês. Mais uma vez meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Fui.